O PRO-Piauí é formado por três grandes eixos, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e modernização do Estado. Com esse plano de desenvolvimento para o Piauí, há previsão de investimentos nas mais diversas áreas, como saúde, educação, direitos humanos. Só para se terem uma ideia, na educação, por exemplo, a meta é alfabetizar 200 mil jovens e adultos e profissionalizar 150 mil piauienses. Hoje eu comemoro a instalação do Comitê de Acompanhamento, o Programa de Retomada para o Desenvolvimento Social e Econômico do Estado do Piauí, o PRO-Piauí. O PRO-Piauí, que é um programa amplo, ousado, que tem a presença de investimentos em obras, em equipamento, em formação e, principalmente, voltado para a qualidade e o desenvolvimento do Estado. Nós estamos falando do programa PRO-EDUCAÇÃO, que tem um investimento em 224 municípios, melhorando a estrutura das escolas, mas também a qualidade com a qualificação de profissionais, com essa preocupação com jovens e adultos, desde a alfabetização até a profissionalização, colocar o Piauí entre os dez melhores do Brasil em educação. O PRO-SAÚDE, que já, com a pandemia, já está acelerado com uma estrutura moderna em todas as regiões do Estado. A recuperação da malha viária na infraestrutura, mas também aeroportos, também obras de adutoras, de barragens e um conjunto de outros investimentos, como mobilidade urbana. Essa preocupação de investimentos nos municípios e, ainda, eu destaco o PRO-SOCIAL, que tem a segurança, que tem o cuidado com as pessoas que mais precisam e, ainda, aquela parte dos investimentos próprios do setor privado, seja com PPPs ou, diretamente, pelo setor privado, com uma grande carteira de investimentos. E, ainda, a modernização para a maior eficiência do Estado. Serão mais de R$ 4 bilhões, gerando emprego, gerando renda, para o Piauí, nessa fase da retomada. Ainda cuidados com a pandemia, mas há preocupação com o emprego, com a economia.